A nossa intenção é realmente discutir esse instrumento da delação, porque nós sabemos que existe delações premiadas que são mentirosas, que são falsas, né? E isso acarreta um problema muito sério para aquelas pessoas que foram acusadas. O exemplo que eu quero te dar é o seguinte, vai que daqui a alguns dias, com a investigação, chegue-se à conclusão que o deputado, os irmãos Brazão, não são os mandantes desses crimes. Então, isso foi baseado em quê? Na delação ou foi investigação? E, na verdade, quando a gente tomou essa posição de querer fazer um seminário para discutir essa questão da delação premiada, é para evitar o que aconteceu com o coronel Mauro Cid. Ele vazou um vídeo, ninguém sabe quem foi que vazou aquele vídeo, e ele acabou sendo preso após o vazamento daqueles vídeos. Porque ele falou do ministro, não de forma pejorativa, ele não agrediu o ministro, no meu entender, e, no entanto, ele teve a sua prisão, vamos dizer, redecretada, né? E acabou ficando preso, em virtude, a alegação é que foi por causa da delação premiada. Então, tem coisas que precisam ser discutidas. Não dá para a gente ficar dentro desse processo que hoje assola nosso país, que é o senhor ministro Alexandre de Moraes sendo o dono do Brasil. Tudo o que ele faz, tudo o que ele fala, acontece, vira lei e passa por cima da lei, né? Aliás, passa até por cima da Constituição. Eu não vou nem entrar no mérito, né, para não dizer que eu estou defendendo bandido. Mas, o artigo 53 da Constituição é muito claro com relação à prisão de parlamentares. A prisão de parlamentares, ela só pode ser feita em flagrante e por crime inafiançável. Está escrito na Constituição, não foi criado por ninguém. E, no entanto, o ministro Alexandre de Moraes atropela isso, rasga a Constituição, e agora, essa semana, nós vamos ter que decidir sobre a prisão do deputado aí, do mandante, o possível mandante do crime, que até agora a gente não sabe do que se trata. Nós só sabemos que foi um crime bárbaro e que nós temos que realmente ir em frente. O Partido União já expulsou o deputado, agora compete à Câmara dos Deputados relaxar ou não essa prisão e levá-lo ao Conselho de Ética, que certamente será cassado. O senhor, então, na avaliação do senhor, esse caso, vindo à tona, envolvendo o nome de um deputado federal, isso pode resultar efetivamente na cassação? Porque já tem ali uma indicação do PSOL pedindo a cassação. O Congresso vai ter, na Câmara, melhor dizendo, vai ter essa força diante desses fatos? O senhor avalia, então, que ele será realmente cassado? Eu não tenho dúvida disso. Se ficar comprovado ou se tiver bastante indício da participação dele no crime, eu não tenho dúvida que ele será cassado. Pelo Conselho de Ética. Pelo Conselho de Ética, não pelo seu ministro Alexandre de Moraes. O Conselho de Ética da Câmara é que é o órgão responsável para promover a cassação do parlamentar. Eu não vejo outra saída. Não tem como isso prosperar. Ele será cassado, certamente, após ser instaurado o devido processo no Conselho de Ética. A gente não sabe precisar qual é a verdade, a verdade real. Então, eu, uma decepção, quando a gente vê um áudio que não tem como negar que foi falado, que houve aquele diálogo, e logo em seguida vai ao Supremo e diz que não, que não queria falar aquilo. Eu acho que, em virtude do que ele falou, tanto nos áudios quanto na audiência de custódia, aí prendem ele de novo. Tem que ter uma metodologia clara e não ficar ao arbítrio de cada juiz ou cada ministro. Nós temos que ter uma regra normal, básica. Aquele que fizer a delação premiada visando, vamos dizer assim, diminuir a sua pena ou se favorecer e prejudicando outros, tem que ter um certo cuidado com relação a isso. Então, tudo isso precisa ser melhor colocado no papel para que a gente não tenha esses problemas. Eu já conheço delações que foram feitas com o intuito de apenas se, vamos dizer assim, se beneficiar, mas saiu prejudicando um monte de gente que não foi comprovado absolutamente nada. Então, fica muito difícil você insistir num instrumento importante como esse, mas que daqui a uns dias vai se tornar desmoralizada e sem valor. Então, vamos lá.